pode fazer isso é uma arma armadura ou algum instrumento de guerra já que sou o mestre disso não então esquece mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil eu estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina é só revestir uma soldagem com resíduo mineral camadas finas trocar o revestimento beleza espertão e um dia que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral na última vez que vi minhas partes ainda enrijeciam a mente isso é como você precisei sujar as mãos bom não fica aí parado vamos nessa você aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma bom por que não o que eu posso crescer também cuidado com o cabo deixa o pulso solto deixa o seu pulso solto preciso de mais calor é pra já você vai fortalecer mais esse aço não precisa banhei três vezes em óleo de droga tá vendo que criativo higiênico olha só que espertinho nunca é tarde para um novo truque é não mesmo aqui está ó não esquece isso ah para de sorrir é bem perturbador é legal ver vocês juntos mas a runa na sua marca ficou diferente é o preço por reforço por reforçar o que quebrou eu sabia vocês dois se ama a corta essa mocinha assim você me deixa meloso a nova é mais legal não acham temos trabalho a fazer vocês vão entrar ou não agora é só descobrir que porta essa chave abre deve estar em algum lugar no tempo tudo e Vamos lá. A Ronda de Tyr é agora. Entramos. Mas que lugar é esse? Você sabe tanto quanto eu, rapazinha. A árvore! Estamos embaixo da sala de viagem e entre reinos. Mas por que o chão está no teto? Aquelas portas parecem refletir as de cima. Pai! Olha pra cima! Tem alguma coisa lá em cima. Lá em cima, Tyr usou a mesma magia para proteger a Runa Negra. A pista que queremos deve estar dentro. Bem do lado da porta de Otunheim. Interessante. Mas será que alcançamos? Não daqui. Oh, o que tem ali atrás? Ora, um santuário dentro do outro. Essas tapeçarias parecem mais arte de gigantes. Tyr deve ter feito muito por eles. Tchau. 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 Berguelmir. Acho que a mamãe falou que era o rei dos gigantes. Ah, isso ele era. E muito mais. Parece que teve um monte de filhos. Ah, rapazinho, isso já é um eufemismo. Morreu, mas não mataram ele. Gigantes morrem de velhice? Podem morrer, embora seja raro entre as lendas. De novo as armadilhas. De novo as armadilhas. Ah, rapazinho. Tive uma ideia, bicho. Que tal se o Capaz Pig levasse por um tempo? Já você perdi isso? Não. Você tá se divertindo, né? A corrente! Chegamos! Hora de fazer seu lance, cara. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Deixe-os em paz. Claramente não é sobre nós. E aí, é um fragmento de cifra linguística. E aí, é um fragmento de cifra linguística. Cuidado! Cuidado! Legal, vamos lá! Super rilogue! O que é isso? 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 O que é isso?